A noite Sonhava que me queria Sonhava que me beijava Em que meus braços dormia Coisinha linda, meu bem querido Foi lindo este teu jeitinho Curtindo o meu corpinho Na hora de me abraçar Coisinha linda, meu bem Ai, coisinha linda, meu bem Ai, coisinha linda, meu bem A noite, a noite sonhei contigo Sonhei uma coisa gostosa Que foi tão maravilhosa Ai, coisinha linda, meu bem Sonhava, sonhava que me queria Sonhava que me beijava Em que meus braços dormia Ai, coisinha linda, meu bem querido Foi lindo este teu jeitinho Curtindo o meu corpinho Na hora de me abraçar Ai, coisinha linda, meu bem Sonhava, sonhava que me queria Sonhava que me beijava Em que meus braços dormia Ai, coisinha linda, meu bem Ai, coisinha linda, meu bem A noite, a noite sonhei contigo Sonhei uma coisa gostosa Que foi tão maravilhosa Ai, coisinha linda, meu bem querido Foi lindo este teu jeitinho Curtindo o meu corpinho Na hora de me abraçar Aos seus ouvidos Quero dizer Que na minha vida Só você querido Eu quero ter Construirei Para nós dois Um mundo inteirinho De muita paz Para o nosso amor Ouça Esta melodia Que está tocando Veja Quantos namorados Estão dançando Este É o primeiro Pai Da nossa vida Estou te amando Amor querido Apaixonada Apaixonada Estou Você também está A noite inteira Amor Vamos dançar Você nasceu Pra mim Eu pra você Nasci Bendita A hora Amor Que eu te conheci Ouça Esta melodia Que está tocando Veja Veja Quantos namorados Estão dançando Este É o primeiro Paire Da nossa vida Estou te amando Amor querido Apaixonada Apaixonada Eu estou Você também está A noite inteira Amor Vamos dançar Você nasceu Pra mim Eu pra você Nasci Bendita A hora Amor Que eu te conheci Ai como eu te amo Ai como eu te quero Ai como eu te chamo Ai ai como eu te espero Eu quero o teu amor Só pra mim E dou o meu amor Pra você Porque meu coração parou no seu olhar E agora está batendo por te amar Te amo Oh 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 Te amo Te amo Porque gosto de te amar Te amo Oh 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 Te amo Eu só sei Te amar Ai como eu te amo Ai como eu te quero Ai como eu te chamo Ai ai como eu te espero Eu quero o teu amor Só pra mim Só pra mim E dou o meu amor Pra você Porque meu coração parou no seu olhar E agora está batendo por te amar Te amo Oh 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 Te amo Te amo Te amo Porque gosto de te amar Te amo Oh 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 Te amo Eu só sei Eu só sei Eu só sei Te amar Oh 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 Eu só sei Te amar Oh 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 Eu só sei te amar Gosto de ser teu brinquedo De amor sem medo, de ter castigo Gosto de te ver me amando Incitando e tendo prazer comigo Gosto de sentir desejo E quando te beijo me dá calor Gosto de te ouvir dizendo Que está morrendo de tanto amor Gosto deste teu perfume Que faz ciúme a tanta gente Gosto de sentir sua boca Mordendo louca no amor ardente Gosto de te ver me olhando E me convidando a fazer amor Gosto de sentir seu corpo Molhar meu corpo com seu suor Gosto de ser teu brinquedo De amor sem medo, de ter castigo Gosto de te ver me amando Incitando e tendo prazer comigo Gosto de sentir desejo E quando te beijo me dá calor Gosto de te ouvir dizendo Que está morrendo de tanto amor Gosto de ter amor Gosto de sentir sua boca Mordendo louca no amor ardente Gosto de te ver me olhando E me convidando a fazer amor Gosto de sentir seu corpo molhar meu corpo com o seu suor Gosto de sentir seu corpo molhar meu corpo com o seu suor Gosto de sentir seu corpo molhar meu corpo com o seu suor Menino dos olhos negros, me dê um pouco do seu amor Em troca te dou meus beijos, os meus desejos com todo a cor Tu fez a pele morena, és o rapaz que eu sonhei Por ti faço qualquer coisa que meu mundo posso te dar Em troca dos teus carinhos, me faça menina pra você me dar Vem, 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 me faz um carinho, pois aqui sozinha não posso ficar Vem, 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 me dá um beijinho, temos toda noite para lá Menino dos olhos negros, me dê um pouco do seu amor Em troca te dou meus beijos, os meus desejos com todo a cor Tu fez a pele morena, és o rapaz que eu sonhei Por ti faço qualquer coisa que meu mundo posso te dar Em troca dos teus carinhos, me faça menina pra você me dar Vem, 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 me faz um carinho, pois aqui sozinha não posso ficar Vem, 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 me dá um beijinho, temos toda noite para lá Vem, 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 me faz um carinho, pois aqui sozinha não posso ficar Vem, 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 me dá um beijinho É tempo sim, é tempo só Não chore bem, vem, 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 eu tenho dó Me dê o seu carinho, é tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó Seu beijo tem o mesmo gosto Do meu deará voar Não quero nem tocar seu rosto Um cheirinho seu, pode até me matar É tempo, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó Cabelo preto corta a noite E eu couro carinha Sua boca de cereja Linda como água em noite de luar É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó É tempo sim, é tempo só Não chore bem, que eu tenho dó Vivo pensando em você Oh meu amor, eu vou chorar Vivo pedindo ao Senhor Oh meu amor, para voltar Vivo sonhando com você Oh meu amor, eu vou chorar Vivo no mundo mais escuro Oh meu amor, sempre a esperar Meu amor Vem amor, vem amor Vem amor, amenizar a minha dor Por quê? Eu estou triste até demais Por quê? Amor, eu sou um sofredor Vivo sofrendo uma paixão Oh meu amor, tens que voltar Vivo a saudade triste Enfim, oh meu amor Sempre a esperar Vivo pensando em você Oh meu amor, eu vou chorar Vivo pedindo ao Senhor Oh meu amor, para voltar Vivo sonhando com você Oh meu amor, eu vou chorar Vivo no mundo mais escuro Oh meu amor, sempre a esperar Meu amor, vem amor Abenizar a minha dor Oh meu amor, porque eu estou triste E até demais Por quê? Amor Eu sou um sofredor Vivo sofrendo uma paixão Oh meu amor, tens que voltar Vivo a saudade triste Enfim, oh meu amor Sempre a esperar Laia, 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 laia Laia, laia, laia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Benzinho, não fique sozinho, benzinho, eu posso te dar, carinho, e se você quiser, eu posso ser a sua mulher. Eu quero, completar sua vida, eu quero, ser a sua querida, ninguém, irá nos separar, porque tenho, muito amor pra te dar. Eu sei, que não te esquecerei jamais, porque você também me quer demais. Meu bem, eu me guardarei todinha pra você, parei de tudo pra não me perder. Eu quero, completar sua vida, eu quero, ser a sua querida. Ninguém, irá nos separar, porque tenho, muito amor pra te dar. Eu sei, que não te esquecerei jamais, porque você também me quer demais. Meu bem, me guardarei todinha pra você, parei de tudo pra não me perder. Eu sei, que não te esquecerei jamais. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Eu com você, nessa rede a balançar. Tendo tempo passar, tendo tempo passar, e aumentar o nosso amor. A noite chega, adormeço com os teus braços envolvendo. Estou feliz por estar perto de você. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. 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 Chega o inverno, chove, estou na janela. Quando a boca e a boca, escorrendo bem a terra. Se descontendo lentamente, lá se vai meu pensamento. E de repente eu quero estar perto de você. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Eu com você, nessa rede a balançar. Tendo tempo passar, e aumentar o nosso amor. A noite chega, adormeço com os teus braços envolvendo. Estou feliz por estar perto de você. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor. Olá, moreno tem gosto, olá, moreno meu amor.